Blá, blá, blá Blá, 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 blá Não sei se eu tirei pra saber quem foi o que aconteceu Quem me deu, quem perdeu Eu tô certa, tô errada, deixa o tempo ilustrar Mas ninguém vai me dizer o que eu devo fazer E todo mundo quer falar Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero ouvir falar Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar E aí E aí Grupo Rouge O mais carinhoso grupo brasileiro no coração de todo o povo Mais um Destaque do mês de agosto Sem você Sucesso 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 Meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho Quando te vi Meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É a voz do amor Que vem do meu coração Preciso de você Sem você Aqui em mim Vem ser minha vida E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Respirar Não quero viver Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz Eu não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz Se não está aqui comigo Sucesso Sucesso Grupo Rouge! Obrigado! Parabéns! Parabéns!